Beleza, Elias Ribeiro aqui de volta pra mais uma dica aí de particionamento. Vamos ver agora como juntado umas particiões que já estão separadas, né? Vamos supor que você particionou HD ou de repente comprou seu micro já com HD, com SSD, com seu disco já particionado. Então, vamos ver agora como juntar as suas unidades e transformar elas em uma unidade só. Lembrando sempre de fazer backup dos seus dados, como é uma operação muito delicada, não é bom que você tenha nenhum arquivo importante lá, ok? Então, fica aí a dica pra gente não ter nenhum tipo de problema, beleza? Eu tô numa máquina virtual, criei um HD aqui extra e particionei ele pra gente poder fazer agora o processo reverso. Pra poder utilizar, eu já vou mostrar qual ferramenta que a gente vai usar. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, se não for um inscrito, visitar meu portal e principalmente comentar que é o comentário de vocês que eu vou montando esses conteúdos, é comentário de vocês que me anima, que me dá o feedback que ajuda esse canal a crescer, beleza? Então, pra poder fazer o nosso particionamento, você vai precisar dessa ferramenta aqui que é o MiniTool Partition Wizard Free, ele é de graça, você baixa nesse endereço, tem um outro tutorial ensinando a fazer o particionamento, se você caiu errado nesse vídeo, tem outro tutorial, se não fazer o funcionamento, dá uma olhada aí e você vai baixar, instalar ele, não vou mostrar aqui a instalação, porque já bem, já tem outro tutorial ensinando a fazer a instalação. Então, uma vez baixado e instalado, a instalação é bem tranquila, vou minimizar aqui, você vai no atalho dele, eu tô aqui na área de trabalho, MiniTool Partition Wizard, executa ele, ele sempre precisa de permissão, tá aqui, ele vai carregar todos os discos do seu computador, eu tenho alguns aqui, como você pode ver e esse aqui eu criei só pra gente poder brincar. Então, ele tá particionado, não tem nenhum arquivo neles e eu tenho dois, duas unidades aqui, ok? Então, tem duas formas de a gente juntar essas duas unidades. Eu posso simplesmente apagar uma delas, clicando aqui com o botão direito e clicando excluir e depois eu vou nessa aqui com o botão direito e eu clico em estender, aí ele vai ocupar o espaço que tá excluído aqui da outra partição, mas não é o nosso caso, pode ser que cê tenha arquivo, se queira preservar, pode ter outra coisa. Então, nós podemos fazer aqui, nós podemos mesclar essas duas partições. Então, vou aqui na partição principal que eu quero fazer a mesclagem, vou com o botão direito nela, lembra que ela tá num disco separado da outra, botão direito nela, eu clico em mesclar, ele vai abrir aqui essa janelinha, então vamos lá, o que o que você quer expandir, vou escolher uma partição que será usada pra incluir adjacente, ou seja, a partição que cê vai ter que estender, vai ter que dar do lado dela, seja na esquerda ou na direita aqui nesse gráfico. Também só é possível adicionar partições do mesmo formato, então se tiver em formato diferente, você precisa, como é que eu digo, formatar para NTFS, fatia, o que tiver aqui, ó, entre parênteses no seu disco, ok? Na sua partição. Então, vou, essa aqui vai ser a primeira, até que eu quero preservar, eu quero avançar e a adjacente é qual? A única adjacente que eu posso mexer é a F aqui que tá do lado. Então, clico nela. Então, selecionado, eu também clico em terminar. Ele aqui dá uma prévia, ele já mostra como vai ficar depois de aplicado, lembrando que ao fazer isso, ele não alterou nada, ele só vai alterar quando eu confirmar, você certifica de que é isso mesmo, ok? Sempre tem o risco de perder arquivos da segunda partição, na primeira também, mas a segunda é mais arriscado porque ele vai fazer a mesclagem, geralmente perde. Então, tenha certeza que cê fez os backups, fez o backup, fechou tudo, vou fechar aqui também meu, tem que fechar as aplicações todas, certificou que tá tudo certo, cê vai aqui no cantinho esquerdo e clique em aplicar. Ele vai dar um alerta aqui, pede pra fechar tudo, você clica em sim e ele começa a fazer a mesclagem. Beleza, ele vai dar uma mensagem de sucesso aqui, você aperta OK. Então, vamos lá no Explorer ver como é que ficou. Beleza, virou tudo no disco só, ele tava vazio, então no aqui ele criou uma pastinha aqui com conteúdo da partição mesclada, não tem nada, uma espécie de backup que ele fez, mas um backup de nada, então tá aqui, tem uma pasta vazia. Mas de qualquer forma, ele fez a junção das partições, então eu posso organizar novamente o arquivo do jeito que eu quero. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar algumas dicas. Desfragmente as partições que você vai mexer, principalmente aquelas que você vai preservar arquivos e sempre faça backup por mais seguro que seja a ferramenta. Essa ferramenta, a Mini Partition Wizard Free, que é uma ferramenta gratuita, eu confio nela, mas mesmo assim, informática tem doideiras. Então, sempre faça backups, OK? Muito obrigado por sua companhia, eu fiz esse vídeo, tem algumas recomendações, então não vai embora ainda, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.